Vamos ao último Tona Bronca desta edição. Moradores do bairro Pedra 90 na capital estão indignados com a concessionária Águas Cuiabá. Vamos conferir porquê. Bom dia, Divaldo Ribeiro. Estamos diretamente aqui da rua 29, quadra 149, bairro Pedra 90. O meu nome é Mosquito Branco. Eu quero comunicar com os Cuiabá que fez um buraco aqui, cortou a água do senhor e não arrumou a calçada, entendeu? Nós pagamos R$ 400,00 por um metro de calçada aqui. Aqui, ó. Também temos aqui, ó, na rua 29 mesmo, na época da CAB, ela fez um buraco aqui no meio da rua e não tampou direito, entendeu? Olha o buraco, como é que tá, ó. Olha só. É, tá feia a coisa aí. Em nota, Águas Cuiabá informou que o reparo da calçada será realizado ainda hoje. Que bom, né? Intervalo e a gente volta. Tchau, tchau.